E aí galera, estou aqui na Via do Paralelo aqui, subindo para o Camp Nou, para ver a apresentação do jogador, né, o Mar Junior, chegando em Barcelona, num dia histórico aqui nessa cidade. Então vamos ver o que vai dar, né, mais uma clara desaventura de Fofa Raiã, que nunca se sabe o que vai acontecer. Estou subindo aqui a rua no táxi, daqui a pouco eu chego lá, e a gente vai encontrando vocês aí na parada atualizada. Não no clima de Neymar, tocando Gustavo Lima, tchê-tchê-tchê-tchê. Que hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê. E aqui eu, chegando aqui, ó, e cruzar a rua, portões abertos na parada. Entra todo mundo de graça, ó, igual o Neymar, passando direto no Camp Nou, entrando aqui, ó. Só tocando sertanejo, hein. Só cantinho, já tocou. Então faz um tchê-tchê-tchê-tchê. Meu, ó, Camp Nou, cheíssimo. Eu quero tchê-tchê, eu quero tchê-tchê. Sou Rô da Nord, agora estamos d'accord, agora estamos d'accord. Unas bandeiras, a Germana, Lá o Granalway, Um crico alem, Tani Monomalsá, tu tom? Barça Boa tarde, professor! Neymar, como você vê o seu futuro? O que você acha que pode aportar a este equipe? Complicou Em português Eu quero ajudar Estou realizando o sonho Mais que o clube, que é o Barcelona E ajudar a equipe Não só o Barcelona Mas sim o Messi Continuar sendo o melhor do mundo Ele é humilde 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 Ele é humildade Se você me with Beleza O Zack Ele é humilde Mentir Enquanto Todo mundo querendo ganhar na bola Que história, que prazer de comer essa porra Vamos pra arranhar 2013 Caralho Puta que pariu